Eu ouvi sobre Irving. Um desastre difícil. Sim, mas haverá outras oportunidades. Cheva para a Headquarters. Aqui é a Headquarters. Qual é a sua situação? Há uma grande probabilidade de Irving estar em seu caminho para um campo de óleo em Marslands. Nós vamos reunir com o Deltateam e ir lá agora. Entendido. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Se isso acontecer, será um objetivo fácil até que eles se acolhem. Há algumas curvas bem acima. Espere. Eu apertei certo ou apertei errado? Eu apertei certo. Esse é o Capitão Slauton, Deltateam. Acabei recebido uma dúvida do HQ. Basado pelo dados que você uploatou daquele hard drive, a maioria das pessoas foram infectadas por paratimes conhecidos em Marslands. Não, não. Os dados referem ao Adalachini infectado. O que tudo isso tem a ver com o Ouroboros? Você conseguiu me. Eles não viram. Parece que o único jeito que recebemos respostas é de Irving. A missão está muito louca, velho. Eu não tenho tempo nem de fazer a introdução. Ok. Estamos bem agora? Caraca, de onde está aparecendo esses malucos, velho? WTF? Eles aparecem do nada? Eles spawnam no mapa? Porra. Apertei B. Apertei B. Acho que apertei. Não sei. Sim, apertei. Atira onde a chave está atirando, né, mano? Pô, não consigo mirar em todo mundo. Beleza. Explodiu. Explodiu um miro nos outros. Ai, está aquecido. Está aquecido. Apertei B. Ai, meu Deus. Não deu de novo. Estou tirando esses caras do Molotov aí, velho. Está virando do lado? Não. Pô, mano. Parece que a arma da chave é melhor que a minha, velho. Falar a verdade para você. A minha é tipo uma rambla. A dela é uma minigun, tá ligado? Mó foda. Direita com a arma da chave. Ah, o cara não atirou em mim, não, mano. Se foder. Apertei alguns caras caras lá atrás. Uma vez mais! Ok, galera. Não estou conseguindo ler a legenda, velho. Está muito foda. Estamos sob o ataque. Vamos lá. Reinforcimentos estão na rua. Tenha sua posição até chegar. 3D. Tenha sua posição. Vamos pegar o piso. Tira do pneu. Meu Deus. Ah, isso vai afetar o valor de revenda. Vai afetando o valor de revenda. Tem que parar de atirar para não sobrecarregar, velho. Ok. Mais alguém? Mais um monte de gente. Apertei. Bom, eu ia comentar que a gente está completamente sem item. Então, ainda bem que eles estão me dando uma arma com munição infinita, né, velho? Meu Deus. Ok. Calma, calma, calma. Estou mirando lá. Parece que não fez nada. Beleza, fez agora. Beleza. Nossa, a gente está quase morto, velho. Não dá para abrir o inventário. Atira na cara, que maluco, né, velho? Ele explodia. Atirei no tanque de gasolina. De alguma forma. Opa, aquele cara ali parece que está com o Molotov. Beleza, não sei se estava, mas... Nossa senhora, com tanta explosão, velho. Estou no filme daquele cara lá, do Michael Bay. Acabou? Morremos? O que aconteceu? Pô, eu estava gostando até de atirar, velho. É o cara empinando a moto, sendo que tem uma metralhadora metendo bala nele. Isso aí está sabendo legal, velho. Eu estava acertando todos os tiros, hein? O Chris e a Shevan estão errando tudo. É uma Hanve, velho. Isso aí não é uma moto, não. Isso aí não é motocross ou car-truck, sei lá como é que faz. Tudo há muito tempo. Conseguimos pular, beleza. O carro do Exército tope. Pra verdade, pra vocês eu não sei nem se tá gravando, galera Vou ter que ver se tá gravando, porque Normalmente eu espero um pouquinho e vejo se tá gravando Mas como a gente começou já no frenesi total Aqui eu não sei nem se tá gravando, então vou ter que olhar Todo mundo morto Meu Deus, me disse que não é um gigante É um gigante É um gigante O cara, o maluco morreu esmagado, velho Caraca, esse gigante tem barba E por que ele é branco e não é preto? Não que eu ligue-se do fato dele ser branco e não preto Acho que faria mais sentido se ele fosse preto Apesar de que a carne dele tá podre, né Então, sei lá Meu Deus Tira nos olhos Nos olhos Tava esperando um quick time event e não apareceu Tinha um cara grudado na bunda dele Ah, tem um monte de cara grudado na cinta dele Caraca, ele fez Tipo uma saia de seres humanos Isso, vamos bater bala Tira na cabeça, tira na cabeça, tira na cabeça Eita porra Tira no olho, tira no olho que ele não consegue enxergar mais Tira la, tira na cabeça, tira em pé Tem uns carinhas do lado ali Deixa eu matar os carinhas Ih, meu Deus, o que ele fez? Ah, ele puxou uma pedra do chão Isso, garotinho Opa, tem que atirar ali nos bagulho Desviei do que? Aqui foi nada Ih, eu atirei no negócio que não era pra atirar Ai, meu Deus Tô bom no time event agora, hein Meu Deus, que bicho feio Tira na bolotinha que deve tá doendo ali Deixa eu sobrecarregar a arma que não vai dar ruim pra nós Uh, o cara tá atacando molotov na gente Nossa, o pé vem na cara do maluco Beleza, ele só finge que vai bater e não bate Deixa eu tocar nesses caras aqui Senão a gente vai começar a morrer Beleza, agora tem mais bagulho pra gente atirar Ai, meu Deus do céu Não sei agora onde atira Será que é no braço? Na pedra, tem que atirar na pedra Tem que atirar na pedra Ai Eu vi que tinha que atirar na pedra porque a Sheva tava atirando na pedra Talvez tenha que atirar no poste agora Vamos ver se a gente vai ter que fazer isso mesmo Não, não tem que atirar no poste não A Sheva não tá atirando no poste Não tem que atirar no poste Segue o que o NPC tá fazendo Se o NPC tá fazendo é porque tá certo Meu Deus, os caras não morrem, velho Deixa eu ver, tem uns caras aqui Não tem ninguém aqui, beleza Cara, essa missão tá muito louca, velho Puta vida Beleza, falta só um Beleza, foi todos Agora vai se botar só o grandão Mas antes eu vou matar o cara que tá aqui atacando o Molotov Que trouxa do caramba Deixa eu diminuir um pouquinho a carga, beleza Ah, não deu pra dar muito dano não, hein, velho Opa O bom é que ele só bate em mim, né Na Sheva ele não tá nem aí E a cabeça dele trimelicando toda com um monte de tiro é foda Tira no pé, tira no pé Ok Tá, deixa eu ver se tem gente ali Não O louco, Sheva, tá vendo? Tá vendo, hein? Algo está errado com ele Cuidado Ah, meu Deus Meu Deus Uh, ainda bem que ela não sobrecarregou Tá, deixa eu ver se tem uns caras aqui Deixa eu ver Não Beleza Acho que ele nunca pisa, né Achava que ele pisava, mas acho que ele nunca pisa Tem um barril aqui do nosso lado, mas esse barril tá bem inútil, né Ele não chega perto daquele barril Ah, eu tinha que me segurar pra ele não me jogar pra fora do carro Será que é isso? Ele tá achando que ele é o Hulk? Certo da Sheva Ai, meu Deus Fudeu, 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 fudeu Beleza Foi Beleza, matamos, filho da puta Easy peasy, lemon squeezy Ah, beleza Agora a gente morre Ele poderia ter feito isso daí desde sempre, né Se jogar em cima do carro Ou destruiu o carro mesmo, com a mão Ah, o negão morreu Não é o Josh que tava ali? Você não tem que fazer isso, você ainda pode voltar O que é para você? Eu tenho um parque pessoal Um parque pessoal? Chris, olhe por aí, nós devemos ambos sair daqui Eu não estou aqui apenas para a missão O que você está falando? Um tempo atrás eu recebi um intel que meu parceiro ainda está vivo Na primeira vez eu não sabia o que pensar Mas quando eu vi o datafile de Delta Team Eu sabia para certeza Jill ainda está vivo Eu preferi ir sozinho, vou falar a verdade para vocês Chris, espera Eu não tenho muito tempo, eu tenho que encontrar Eu estou indo com você Estou indo com você Estas são minhas pessoas que estão morrendo aqui Você está seguro sobre isso? Um segundo atrás você estava pronto para ir e correr Eu não posso apenas virar minha espécie e ir embora Não há mais ordens de aqui É apenas nós Nós somos parceiros Até o fim Agora vamos nos movimentos Eu vou ficar mal Essa cena deveria ser fofinha Mas só que a Sheva me faz passar tanta raiva Que sinceramente eu Eu não estou nada feliz Nem como ouvido Mas eu tenho certeza que se eu estivesse jogando de dois Essa cena seria muito mais bonita O que? Acabou? Mais um capítulo? Dois mil pontos Não morremos Não Matamos bastante gente O arquivo Imagine Pode ser visto na biblioteca Ok E 64% de acerto Ah Ok Enviando dados Não sei galera Não fiz nem introdução do vídeo ainda Mas Será que eu já termino o vídeo aqui? Não Tá, muito curto Vamos jogar um pouquinho mais Um capítulo inteiro Sem fazer quase nada Não gastamos recurso Mas também não ganhamos recurso nenhum Ganhamos só dinheiro Mas eu já fiz os upgrades Talvez dê pra melhorar alguma coisa aqui Não É 5 mil Eu ganhei ponto Mas cadê meus pontos? Esses pontos vão pra onde? Esses pontos vão pra onde? Porque eu estou com 750 só ali Olha, ganhei uma nova pistolinha Ah, ela tem um potencial De ficar mais poderosa Ela recarrega mais rápido E a capacidade dela É bem menor do que a dessa daqui Mas Isso é meio que tanto faz também Capacidade é meio whatever É só isso que tem pra comprar? Não, tem mais coisa nova Bastão elétrico O que isso aqui faz? Seleciona o item que deseja adquirir Esta arma imobiliza temporariamente os oponentes Como potente descarga elétrica Puts, isso aqui deve ser muito legal, velho Mas eu não tenho dinheiro pra comprar Ah, eu posso vender Assim como eu vendi a minha A minha outra sniper Eu vou vender isso aqui também, velho Ó, e o bom é que ela me devolve até a munição Dá pra chevar aqui Por quanto que vendeu? Nossa, vendeu por nada Beleza, vambora Um pouco de remanegimento de itens Nossa, velho Será que aqui já é a parte onde os zumbis Os zumbis, não Os maginins Eles já começam a ter arma, velho Porque eu tô ligado que nesse Resident Evil aqui Os inimigos usam arma, né Chil e eu estávamos procurando um homem em Dalbert, Wesker Tipo, metralhadora mesmo O Wesker Ele era o top oficial com Umbrella E o líder da nossa unidade de Starz Eu o conheci novamente depois do incidente de Raccoon City Incidente em Rockford Island Desde então Nós estamos tentando Tragar ele Depois, alguns anos atrás Nós recebemos uma dica De uma source relíquida O que é que é o fundador Oswell E. Spencer Então, nós pagamos ele uma visita Esperando que ele nos levasse a Wesker Nossa, ele matou o Dante Você viu? Tava o Dante ali no chão O Dante do O louco Esses poderes aí eu já sabia que ele tinha O Dante do David Mark Ryan Cris, você está bombado Mas também não é tanto, né O cara é um fantasma É o Neo do Matrix Beleza Vamos conseguir pegar ele sim, com certeza Ai, minha cabeça Não De nada O Chris está meio sujo, hein Ele esfregou o cara na mesa ali Sujou a mesa pra caralho Parecia quando você esfrega a giz de cera na parede Meu Deus Vamos terminar isso O cara desvia de bala Mas não sabia que a Jill estava vindo atrás dele Ai, em vez dela Deixar o cara matar o Chris Enfim, sei lá A pessoa que eu vi na data A pessoa que eu vi na data Parece que ela Eu tenho que saber se ela ainda está vivo Você também está perto de um Nós estávamos Nós estávamos O que é você? Por que você se inscreveu no BSAA? Minhas pais foram envolvidos em um acidente Acontece por uma empresa farmacêutica Quando eu era jovem Umbrella? Sim Eu só descobriu que o acidente Era para cobrir a fabricação de armas biológicas para os terroristas Nós usamos a África como um pedaço para os seus experimentos Bioweapons Bioweapons foram responsáveis por as mortes de meus pais E alguém tem que pagar por isso Então você se inscreveu na BSAA? Só tem muito que uma pessoa pode fazer Mesmo um superhéroe como você Eu não sou um superhéroe Mas juntos Nós podemos acabar com isso Então vamos fazer um instante para os nossos irmãos mortos Espere Então Ah, e aquela cena ali que passou Será que é de algum jogo? Porque realmente eu não sei de que jogo que é Se for, tá? Subir O que? Por que dá para mim subir aqui nesse negócio? Turbo Por que dá para mim fazer isso? Eu não entendi, não Pera aí A gente não tem que vir aqui? Vamos vir aqui primeiro, então Não entendi não, velho Dá para a gente ficar andando pelo pântano E dar um rolezinho Não tem munição para nada, né, velho Cara, a última missão me quebrou muito Porque eu não peguei os itens Tudo bom Tudo bom ou não? Tudo bem O que que é? Pegou o Tábua da Besta Beleza Pegamos uma Tábua da Besta Agora eu tenho uns vasos africanos Bagulho mais louco, tá ligado? Tipo Aí eu tô ficando feliz, mano Agora sim tô vendo a África aqui Não é só a favela Tem a cultura também, pô É certo que também a África não é só tribo também Tem as cidades grandes As cidades bem legais O cadáver de um agente da BSAA Que tragédia Há uma mensagem não enviada em seu PDA Ok Tá, vamos ver a mensagem Ué Não dá pra ver a mensagem do PDA dele? Tem aqui Investigar Está fortemente trancada Acho que não conseguimos abrir Tá, então por que caralho você parou aqui, Cris? Me explica Me explica Por que que você parou aqui E você não dá pra gente fazer nada daqui? Aí me bugou demais Deixa eu dar uma virada aqui, ó Dar um cavalo de pau Não Desgraçado Desgraçado Era pra acelerar pra frente Meu Deus, cara Pior que demora três séculos pra subir aqui no negócio Vira, vira Beleza Por onde que dá pra mim? Dá pra ir pelo mato? Não, esse mato é duro Duro feito pedra Quero ver se não tem alguma coisa escondida aqui É, me parece não ter, né? Ó, tem uma casalinha aqui, véi Pega essa canoinha que deve ser mais fácil de dirigir Vamos procurar itens A única que pode atirar aqui é a Sheva, né? Sim, eu tô apertando o botão aqui Não tem nada Ó, tem um ponto ali pra gente ir no mapa Deixa eu ir pro lado oposto, então Que ali deve ser a nossa missão E eu quero pegar itens Tem um bloqueio, sei lá que bloqueio é esse Calma Beleza, deixa eu dar uma zoia aqui só pra ver o que tem Tem nada É um muro gigante Opa, dá pra descer aqui Vamos descer aqui primeiro Depois a gente vai lá pra outro lugar Parece que teremos que ir por esse caminho Ah, peraí, mas esse daqui é o lugar certo, então? Pô, mano Volta, volta Já começou a música, já O que é isso aqui que tá escrito na parede? Tá, talvez a gente tenha que vir aqui depois, então Deixa eu continuar explorando Ah, eu acho que a gente vai ter que ir em três lugares Tem um lugar lá na ponta também O problema é que eu não sei qual a ordem que eu tenho que ir Eu queria explorar tudo Eu tô com medo de perder item do caramba Deixa eu ver aqui primeiro Quero explorar Ih, ponto de controle de novo, cara Nossa, peraí, acho que todos os lugares a gente vai ter que ir Provavelmente é isso Então vamos explorar aqui primeiro, vamos Já tá aqui mesmo Vamos denegrir o patrimônio cultural Com a munição, muito bom Chaveirinha Ih, dinheiro, não quero dinheiro, pô Quero munição Ainda está quente Me pergunto Para que era usado Bom, tinha um crânio Em cima do negócio Digamos que É meio óbvio Para o que eles estavam usando O que é isso, Chaveirinha? Você tá querendo quebrar o negócio? Então quebra, pô Você viu que ela foi correndo na minha frente? Não fez nada? Que idiota O que tem aqui? Não sei o que é isso Uma pedra vermelha Esquisita Opa, dá pra ir ali? Dá Você pega Ok Já dá pra vir por aqui também Um vauzinho Um vauzinho Só tem dinheiro Por que eles guardam dinheiro no... Que porra é essa? Uma galinha, velho Olha a puta Um ovo Você quebrou o meu ovo, bicho Tá, deixa eu matar essa vagabunda Eu não vou matar não Porque ela pode acabar botando o teu ovo É melhor deixar ela viva Se eu matar ela, não dá o ovo mais, né, velho? Vai dar um belo franguinho assado Fô louco, bicho Não tem nada aqui, parece Acho que a gente vai pegar alguma coisa E vai vir um monte de zumbi, né, velho? É meu, 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 meu Não, era dinheiro Eu vejo algo lá lá Dê-me uma mão Vou dar uma mão assim pra você, já, já Não tá vendo que isso aqui é uma armadilha, não, minha filha? Mais na cara do que isso Não tem ninguém A gente vai pegar o bagulho e vai embora Você tá se tirando, né, velho? Se você acredita nisso aí Você tá muito na Disney Cara, vamos vir aqui Ok Tábua do xamã Aquele gigante era da tribo desses caras aí, velho Ai, meu Deus Como pode alguém fazer isso com eles? Para, mano Fica quieto, filho da puta Engraçado Nossa, o cara Subiu que nem um ninja Tá difícil acertar, hein Nossa, esse bastão Deve dar um dano do cacete Não, não, não Ajuda ela, ajuda ela Ok, ela ficou brava Atire a sua piranha Nossa, acabou a bala bem na hora Eita O que aconteceu aí, velho? Beleza Eu uso aí nós, então, né É, eu sabia que você queria usar Olha o cara desviando Nossa, que legal E ele tava com, tipo, um negócio de abelha na cabeça Aquelas abelhinhas que criam Umas casinhas de barro, tá ligado? Ou uma casa de joão de barro, mesmo Tendo acertar a testa do maluco Tá difícil Carregou bem na hora Ah, deixa a Sheva matar, velho A arma dela tá mais forte que a minha pistola Opa, pega aí Não, 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 não Não levei dano, então tá de boas Ai, meu Deus Volta a Sheva, volta a Sheva Nossa, velho Eu acertei a cabeça do maluco na cagada, velho Errei a granada Era pra ter puxado a 12 desde o início Mas até que não foi ruim, não O louco, bicho Essa 12 tá OP demais Eu dei um upgrade nela também Pega aí Opa, ela pegou munição de pistola? Por quê? Ai, não Carai Esses caras tão try hard, hein, mano Olha os caras pulando num lugar nada a ver Não Ok Beleza, matamos todo mundo Eu acho que não é o ideal, igual em todos os Resident Evil Não é o ideal ficar matando todo mundo, certo? Mas assim como eu fazia no Resident Evil 4 Vamos fazer nesse daqui também Vamos matar todo mundo Porque eu quero explorar, tá ligado? Eu quero explorar, quero pegar todos os itens e pá Aqui com certeza tem cara de que tem algum daqueles medalhões, tá ligado? Azulzinhos Eu só peguei um até agora Mas sem dúvida nenhuma Está difícil de achar Olha, tinha um bagulho aqui que eu não vi Olha, tem até um negócio aqui no chão que eu não vi também Nerd Documento Atirando em inimigos Os ataques físicos, além de dar abertura suficiente Permitir economizar munições para enfrentá-lo diretamente Incluir graves danos ao seu oponente Tá, você está ensinando isso aí para mim agora? Você está de zoeira, né? Gancho, golpe direto, gancho Você pode realizar diferentes ataques Dependendo de onde atira no inimigo Braço, cabeça, perna, etc Pode começar com um gancho ou um chute do dragão No caso de Sheva E combiná-lo com outros golpes Você pode encadear ataques e encaixar o máximo de até 3 deles Caraca, que legal, velho E se eu já tinha visto a Sheva dando uma bicuda num cara E ela sempre, tipo, me acertava, tá ligado? Mas agora que ele me explicou Eu sei que é tipo um combinho mesmo que a gente tem com ela Bem, só bem no barco uso Serera Tá, pelo visto a gente vai ter que fazer tudo, certo? Então, eu vou fazer isso aqui primeiro Peraí, você está atirando em quem? Meu Deus Tem um cara jogando granada na gente Ah, tinha uns bagulho na água, velho What the fuck Tem um cara ali? Ah, tem como dar ré, velho Eu não sabia que tinha como dar ré Não tem mais ninguém ali, né? Ah, mas tem gente ali, ó Olha, mas tem um bagulho aqui na árvore, velho Será que eu consigo pegar? Olha Ah, essa flecha Puta merda, não tem como pegar Ah, tem sim, ó A chave pegou Vaza, 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 vaza Tá, vamos no outro bagulho que estava aqui do lado Cadê? Eu já percebi que agora vai ficar mais difícil Vamos vir aqui logo Aqui parece ser o maior lugar, pelo que parece Está cheio da água Será que tem crocodilo aqui? Igual tinha no Resident Evil 7 Aqui não está entendendo Está saindo uma expansão do Resident Evil 7 lá Que você jogava com Ai, meu Deus Tem crocodilo Meu Deus do céu Não tem como matar, não? Você está de zoeira que não tem como matar E ele me mata num hit só, velho Você está de brincadeira com a minha cara, velho Na moral É sério isso, jogo? Ih, pior que tinha um item de recuperar a vida ali, né? Acho que eu não preciso remanejar nada Vambora Olha onde que voltou Você está de zoeira E voltou bugado, né? Porque olha o tanto de inimigo que tem aqui Não era pra ter nenhum inimigo aqui Ah, Sheva, pelo amor de Deus, Sheva Bom, recuperamos a munição, pelo menos Você está de zoeira Para, Sheva, para Deixa você ser irritante Olha, tem mais gente lá na frente Espera aí, a gente vai ter que pegar o bagulho aqui Não, a gente já está com o negócio, né? Ah, Sheva, pelo amor de Deus, cara Morreu, trouxa Lixo Você vai pegar o bagulho aqui Ok Hum, será que está Nossa, está todo mundo aqui, velho Que bugado Não, não Eu estava sem munição Eu estava sem munição Droga Beleza Não deixe sua doza sem munição, por favor Pô, não dropou nada desses malucos Triste Tem mais gente aqui? Tem que pegar o item de novo? Não tem, né? Acho que já está ali, mano Mas mesmo assim, eu vou jogá-lo lá em cima Não, não tem que pegar nada Beleza Tudo bem Matei esses caras sem necessidade, basicamente, né? Eles me deram o item de cura Mas eles tiraram muita vida de mim também Pegamos mais um ovo? Temos dois ovos Show Isso aqui só tem como eu comer, então Deixa eu comer Não tem como a cheva me ajudar com isso daqui, né? Cereza, a galinha me deu mais um ovo Acho que está worth Vamos embora Eu acho que eu não vou naquele crocodilo lá, não, velho Eu vou ali do outro lado Aquele da parte do lado do crocodilo lá vai ser foda, velho Olha o cara das granadas Pelo menos, não tem que ficar tirando esse cara aí, não Nossa, é verdade Tinha Nossa senhora Friar, marchar, ré Vou pegar o bagulho aqui Pega aí, cheva Pega, cheva Pega, satanás Há peixes por aqui Sério? É sério que você está falando sobre peixe? Pega essa caceta Beleza Dá ré, dá ré Vaza, 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 vaza Cheva, pelo amor de Deus Para de atirar, velho Você acha que você vai matar o cara? Você não mata o cara nem que está na sua frente Imagina o cara que está do outro lado do mundo E aqui, esse barquinho aqui, nafragado Parece que dá para descer nele, hein? Pior que dá mesmo O que está ali no chão? Opa, um besourinho Isso aqui é de comer? Não Você deu uma facada na testa dela Eu dou você uma Está vendo só, você está quase sem munição aí Porque ficou atirando no maluco lá Que você nem acertou Olha, tem uma arma nova Meu Deus Não, onde que a gente vai usar isso? Na moral, velho Deve vir alguma coisa muito cabulosa aí Para a gente ter que pegar isso aqui Vou até colocar aqui Combinar isso aqui Vou dar para chevar isso aqui Ela não usa nada disso aí mesmo Enfim Vamos ver Se a gente tiver a oportunidade de usar isso aí A gente usa Se fosse no Resident Evil 4 Eu saberia onde a gente iria usar O local perfeito Mas como não é Vamos dar uma voltinha aqui primeiro Vamos nesse ponto aqui primeiro Depois a gente vai onde a gente tem que ir lá Aqui parece de boas Aqui é isso Pease Pease, pease, lemon squease Pacada na garganta Tem algum segredo aqui, será? Os peixinhos Os peixão, o tamanho do peixe Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima da cabana Oh, sabia Espera aí Espera aí Espera aí Você quebrou três Ou dois Ou um Tinha mais algum? Não Sei que a gente quebrou uns dois ali Não tenho certeza não Vamos subir Isso aqui é um tesouro Não era pra gente vir aqui Não faz parte da missão Entendi A minha tá valendo Opa, olha o bagulho ali Dá pra pegar por aqui Ah, dá pra pular na água Eu não sabia disso O que você tá fazendo, sua piranha? Por que você tá tirando? Me explica Deixa eu pegar esse besouro Ah, ela matou o peixe Tem mais alguma coisa aqui? Não Vambora Vai, chama Rápido O ruim é que ele não salvou em nenhum lugar aqui, né, cara? Queria que tivesse salvo pra gente poder... É... Paurar Paurar Pausar a gravação Aqui no meio a gente já veio? Acho que aqui no meio não é nada, né? Não, aqui no meio tem alguma coisa assim Peraí, a gente já veio aqui, eu acho Sim, acho que a gente já veio aqui Deixa eu descer aqui, rapidão Não, a gente não veio aqui, não Caralho Que porra foi essa? Alguém metendo bala na gente lá do cacete Ainda bem que eu tô explorando tudo direitinho aqui, né, cara? A gente não vai perder quase nada Alguma coisa a gente vai perder Opa, dois ovos Bem-vindos Vou fazer um bom café da manhã Uma galicia E mais um desse bagulhinho aqui que deve ser pra vender Mais dinheiro Isso é bom, quando a gente morrer dá pra gente vender bastante coisa Opa, mais ovo E dá pra gente Olha, tinha um besouro aqui, eu não vi Eu vi por causa das florzinhas Nossa, tinha um ovo no chão e eu não vi também Vou ficar apertando o X toda hora aqui pra ver se aparece alguma coisa Munição, isso é bom Bom, eu acho Não dá pra gente abaixar, né, não Eu acho que não deve ter mais nada aqui Só olhar no teto da casa, ver se a gente tem nada ali Eu creio que não E o que eu ia falar é Eu acho que não deve dar pra gente matar aquele crocodilo Então eu vou tentar meio que sair no pinote, tá ligado? Pô, você não tava aí, velho Vocês viram quando eu olhei ali? Não tinha ninguém ali É aqui? É aqui, né Onde que tá esse foco, hein, crocodilo? Eu vi alguma coisa brilhando aqui Eu não tô vendo o crocodilo Eu lembro que tinha alguma coisa aqui Por isso que eu tava vindo pra cá, né Só que... Ah, já achei Tesourinho Caralho, a gente vai pegar muito tesouro nessa missão aí, velho Meu amigo Ó, que bom O crocodilo não é de boas, né Ele é tipo, é lento pra caramba Só cuidado pra chegar pra não morrer Ele mata num hit só Ai, meu Deus Tem outro Eu quero pegar tudo Você tá doido? Ai, meu Deus Tem mais um Tem alguma coisa nessa árvore? Não Ai Cacete Ai, mais um Vambora Vambora, vambora, vambora Ai, tem um bagulho piscando aqui Ai, meu Deus Tá do lado do crocodilo Tinha um bagulho piscando do lado do crocodilo, galera Que delícia Eu acho que eu vou voltar no próximo vídeo Porque, meu Deus do céu Eu não aguento esses crocodilos malditos E a gente fica no próximo vídeo Eu volto exatamente nessa parte dos crocodilos aqui Enfim, se a gente for morrer mais 40 vezes A gente morre mais 40 vezes, né Fazer o quê? Porque eu tenho certeza de que vai voltar lá na casa do cacete Lá onde a gente voltou da última vez Então eu não vou ter que ficar fazendo tudo de novo aqui Pra vocês verem isso aí de novo, né Pelo amor de Deus Bom, galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de deixar também o compartilhamento nas suas redes sociais Porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo Eu sei que você Eu terminei com uma cena muito boa, né Que é você morreu Mas faz parte da vida, né A gente morre E depois a gente Enfim, renasce Na vida não acontece isso Mas enfim, vocês entenderam Bom, é isso Valeu, falou Espero vocês na próxima E fui!